Gente, se naquele momento tivesse como me teletransportar, eu teria feito assim. Minha mãe foi a primeira mulher na família a conseguir fazer uma graduação. Eu sempre tive essa questão do estudo como algo que para mim era prazeroso, né? Então não era nenhuma dificuldade. Então fui atrás, estudei para conseguir entrar numa universidade pública e conseguir me formar. Minha ascendência, por si só, eu acho que já fala um pouquinho do que é o Brasil, né? Acabei entrando em dois cursos totalmente diferentes, né? Imagine um cara que faz exatas ali, é um cara de civil. E aí no curso de turismo era totalmente o inverso. A partir daí a gente começa a ter outros olhos, né? Então conheci muitas pessoas maravilhosas, até hoje eu tenho amizade com eles. E na civil é a mesma coisa, né? São mundos diferentes. Por que o cara que é diferente a gente tem que tratar de forma, sabe, super preconceituosa? Isso fez um boom na minha cabeça, isso foi muito bom. Eu estou na Sangoban há oito anos. Eu sou muito interessada nessas causas que falam sobre minorias, sobre a equidade, que as pessoas acham que está tudo resolvido, que está tudo bem, mas não está. A gente precisa dar oportunidade para todas as pessoas. Estou aqui na Sangoban há cinco anos, né? Desde 2015. Em 2008 eu já era mãe, né? A Elen estava com três anos, a Lívia com um. E eu fiquei viúva, né? Meu marido sofreu um acidente, foi fatal. E eu me vi sozinha com duas meninas. E nesse momento eu me abandonei como mulher para ser só mãe. Eu não tive muito tempo para sofrer, para nada. E eu desenvolvi uma ansiedade muito alta e uma compulsão alimentar. Problemas de saúde, diabetes, colesterol. Eu só tenho 26 anos, mas já passei por alguns bocados aí na vida, né? Cheguei na faculdade, vou fazer engenharia civil. Ai, mas é uma profissão que a maioria é homem. E eu falei, ah, pai, o que você acha? Meu pai falou, filha, não importa, é o seu sonho? Vai. Entrei na faculdade, tinha 60 pessoas na minha sala. 50 eram homens e 10 eram mulheres. Só tinha eu de negra, tinha alguns homens negros, mas acredito que era dentro de dois, três, mais ou menos, máximo, três homens negros. Entrar na Sangoban me deu um pouco de medo, porque eu estava entrando no mercado da construção civil, que para o pessoal da causa LGBT já tem um conhecimento, que assim como o futebol é uma área que tem um certo preconceito, a Sangoban me fez eu me sentir em casa sendo quem eu sou. Falar abertamente que eu era LGBT, que eu tinha um companheiro, foi porque a festa ia acontecer num final de semana e geralmente era o único momento que eu tinha para passar com o Samuel e me botou bem claro qual era o posicionamento da empresa dentro dos valores que a gente tem na empresa, que eu ia gostar muito e que eu ia me sentir em casa. E que se o Samuel era a minha família, a festa de fim de ano da empresa era uma festa para a família dos colaboradores. Então, que eu me sentisse confortável lá e realmente foi o que aconteceu. Hoje eu entendo que eu faço parte da comunidade LGBT, mas eu não tenho uma letra que eu chamo de minha, de fato. Eu me sinto incluída e isso para mim é o suficiente. Mas eu entendo que muita gente sofre, inclusive dentro de casa, já perdeu o emprego por ser gay, por ser negro. Se você não tiver essa empatia pelo próximo, um filho teu pode estar passando por uma situação dessa depois. Meu primeiro filho vai fazer dois anos agora, em setembro, e o meu segundo filho nasceu agora na pandemia, cara. Então... Foi muito difícil, cara. E em casa a gente tem um código que quando eu viajo ninguém me liga, por favor, só me ligue à noite no hotel. E o meu marido me ligou. Aí eu falei, eita, nós, aconteceu alguma coisa. Vou lá no cantinho, atendo o telefone, ele fala que tinha ido almoçar com o Miguel, eles tinham conversado, e o Miguel tinha falado para ele que não tinha atração por meninas e tudo mais, e que estava assumindo a homossexualidade. E eu falei para ele, a mãe já sabia. Eu só estava te esperando. E aí ele falou para mim, eu tirei... eu tirei uma carga dos meus ombros, e agora eu posso ser eu. depois de tudo que eu passei, que na empresa eu encontrei inspiração para fazer diferente, para me sentir mais segura. Graças a Deus deu tempo de tomar as rédeas da minha vida. Eu me descobri e não quero sair disso mais. É aqui que eu quero ficar, é no comercial que eu me encontrei. Que a empresa te dá a oportunidade de você ter uma representatividade, é algo que a Sangoban está disposta a fazer. É um passo muito grande e vai dar certo. Quero contribuir para fazer a diferença. A proposta que eu vejo de tudo isso é que a gente quer impactar pessoas, impactar vidas com aquilo que a gente acredita. Não somos diferentes por conta de etnia, por conta de orientação sexual. vamos nos respeitar como indivíduos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.